Yormungand, a serpente leviatã versus besta implacável, a espécie rei desse universo. Qual dragão é o mais poderoso? Ou melhor, quem ganharia se houvesse um duelo entre eles? Bom, o tema de hoje é sobre isso. Depois que eu fiz o vídeo apresentando o temido Yormungand, muita gente começou a questionar. Será que ele bateria de frente com os maiores titãs da franquia? Morte, púrpura, morte e rubro ou o próprio besta implacável? Eu parei pra analisar e decidi. O oponente mais digno pra ele seria o alfa do mal. Afinal, Yormungand foi considerado o predador máximo das espécies. E o besta implacável do drágua é de fato um dos mais temidos. Ou pelo menos era, né? Antes de ser derrotada. Com certeza. Agora, sem enrolação, vamos começar. E já comenta aí qual dos dois você acha que é o mais poderoso. Lembrando, pessoal, que a intenção do vídeo é tentar imaginar um duelo entre as espécies. Ou seja, não existe certo ou errado e por isso eu me baseio nas informações da franquia. Pra assim poder analisar cada um e de acordo com a história ver quem seria o vencedor em um suposto duelo. Agora então pra começar, vamos falar do mais recente alfa que apareceu na história. Yormungand ou Jormungand? Como você quiser chamar. Embora tenha sido mostrado faz pouco tempo, a espécie por si só é muito antiga. Não é à toa que os próprios vikings temiam essa criatura. Portanto, achavam que a serpente do fim do mundo era a morte púrpura. Mas, na verdade, era o Yormungand e ele de fato é real. De acordo com a série Os Nove Reinos, ele se manteve preso no Reino Sombrio. E supostamente teria sido preso pelo próprio Soluço. Até que foi liberto no final da temporada 7. Inclusive, os dois últimos episódios dela ainda não chegaram aqui no Brasil. Enfim, o Yormungand, mesmo que seja novo, entre aspas, provou ser uma criatura muito forte. Tanto fisicamente, quanto em relação aos poderes. A maior prova disso foi quando ele arrastou o Tocha do Céu. Que, por sinal, era até então o maior alfa de toda a série. Porém, perto dele se tornou apenas mais uma vítima. Outro fator que prova isso foi que ele rapidamente se esquivou pelo Solu e nem mesmo se importou com o Tom e seus amigos. No mais, o Yormungand ainda não revelou suas habilidades. Pelo menos, não a maioria. Até onde sabemos, ele possui uma névoa, um gás azulado e uma força corporal extrema. Portanto, não conhecemos o restante das suas habilidades. Mas isso vai ser explorado melhor na temporada 8, que tá prestes a chegar. Por isso, vamos analisar o que temos à disposição. Que é simplesmente a velocidade, a força, a resistência que são detalhes de um alfa qualquer. Além do disparo de gás que acabamos de ver. Ah, eu já ia me esquecendo, mas o Yormungand não possui asas. Por isso, a movimentação dele é feita através do solo e isso seria uma desvantagem. Mas o besta implacável também não voa, então não será algo que atrapalhe. No mais, esse titã esconde muitos segredos, mas segundo as histórias, é uma das espécies mais temidas. Tanto pelos vikings, quanto os próprios dragões. Desse modo, ele é um oponente muito preparado e agora vamos ver o outro lado da moeda né. E relembrar um pouco né, do temido besta implacável. Bom pessoal, todo mundo conhece o alfa do mal. E antes que vocês me perguntem por que eu escolhi ele ao invés do grande rei. É pelo simples motivo de que até hoje o besta implacável do Drago nunca apareceu em nenhum duelo aqui no canal. E sempre quando eu falo dele é no sentido da vilania, citando apenas a sua jornada como vilão. Mas hoje eu resolvi fazer diferente e trazer ele pra um duelo. Contra o maior alfa da série, os nove reinos. Afinal, querendo ou não, esse besta implacável é muito poderoso e um duelo dele contra o Jormungandr seria na minha opinião muito interessante. O besta implacável como espécie é de fato muito forte. Tanto pelas suas capacidades corporais, quanto pelo seu disparo de fogo. Ou melhor, disparo de gelo né, que certamente é um dos mais resistentes desse universo. Além é claro do tamanho colossal e a capacidade de se manter no fundo do oceano e andar sob a terra sem nenhuma dificuldade. Mesmo sendo uma criatura marinha. A maior vantagem dele, além do disparo congelante, é o par de marfins. Que protegem a região do rosto e sua coroa de espinhos, que serve literalmente como um tipo de capacete. Não é à toa que ele pode até mesmo atacar usando essa região. Lembrando também que o besta implacável tem a capacidade de controlar as espécies. Porém, não sabemos se ele seria capaz de controlar o Jormungandr. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma vantagem pra ele. No mais, essa espécie não é tão rápida, mas sua falta de agilidade é compensada na força e resistência. Pois a armadura natural que ele possui protege muito bem o seu corpo. Juntamente com a fileira de espinhos em sua costa. Revelando que o besta implacável é praticamente invencível e isso todo mundo já sabe. Pois foi retratado no segundo filme, pra derrotar o alfa do mal foi preciso o banguelo no modo alfa e um exército inteiro de dragões. E que mesmo assim demorou pra ele perder o marfim. Ah, verdade pessoal, ele só tem o marfim agora. Embora isso não seja uma fraqueza, de fato. No geral, esse dragão tem um potencial imenso e quando combina suas habilidades se torna praticamente imbatível. Revelando que também é um oponente preparado e teria muita chance de ganhar. Agora chegamos na parte que todos esperavam. Quem ganharia o duelo? Yormungand ou besta implacável? Se esses dois se encontrassem dentro da franquia. Bom, o duelo teria que acontecer em terra, até porque o Yormungand não pertence à classe maré. Ele pertence à classe mistério e o besta implacável também consegue se movimentar em terra. Então o duelo seria justo do mesmo jeito. Pra começar, vale ressaltar o tamanho. Aparentemente, o Yormungand, mesmo sendo bem grande, ainda é menor que o alfa do mal. Não sei se é pelo jeito que ele apareceu, mas sinceramente, em relação ao tamanho, o besta implacável já sai na frente pela sua estatura duas vezes maior. Aqui já temos o primeiro problema do Yormungand. Pois, por ser menor, teria que se aproveitar disso e se aproximar com a sua agilidade. Já que o alfa do mal não é tão ágil e isso pode ser algo negativo pra ele durante a batalha. Basicamente, no fator corporal, o Yormungand teria muita vantagem em relação à mobilidade. Enquanto o besta implacável teria a vantagem do tamanho e da resistência. Portanto, pra dificultar ainda mais, não podemos esquecer dos poderes. No caso do Yormungand, ele teria que emitir sua névoa escura pra tentar se camuflar no ambiente e atacar de forma certeira. Pois, uma pequena rajada do besta implacável seria o bastante pra prender ele no gelo. E então, em relação ao poder de fogo, acho que o besta implacável também sairia na frente. Pois, como ambos não podem voar, caso o Yormungand fosse atingido pelo gelo, praticamente seria o fim. A não ser que ele tenha força o bastante pra conseguir escapar. Isso revela que o Yormungand teria muita dificuldade e pra ganhar teria que ser de forma rápida, antes de receber algum ataque. Pois o besta implacável é muito mais robusto e um ataque corporal provavelmente derrubaria ele. Portanto, uma fraqueza do alfa do mal que eu reparei é a sua negativa, ou seja, a parte das costas e a sua barriga. E isso daria ao Yormungand uma oportunidade de ouro, mas certamente não seria o suficiente pra derrotá-la. Bom, de acordo com o que sabemos e vimos ao longo da história, acredito que o ganhador seria o besta implacável. Por diversos motivos como o tamanho, o disparo de gelo, a própria hipnose, entre outros. Lembrando que eu não citei o controle alfa aqui, pois eu não sei se o Yormungand poderia ser controlado também. Afinal, como eu disse, ele ainda é novo e não temos dimensão do seu poder. Mas isso não diminui a importância dele. Muito menos prova que ele é fraco ou algo assim. Na verdade, é pelo contrário, só prova que ele é muito poderoso, podendo enfrentar até mesmo uma espécie rei. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse duelo. Não esquece de comentar a sua opinião, quem você acha que ganharia e escreve como você acha que seria a batalha deles. Não esquece também de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pra não perder nenhuma novidade. Pra quem quiser, o link da minha loja vai estar na descrição, juntamente com as minhas redes sociais, o link do Seja Membro e meu servidor no Discord. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!